De receber a informação que a justiça decretou a prisão do Leopoldo Pedrosa, o ex-prefeito de Marimbondo, após efetuar vários tiros em um condomínio que fica no bairro Planalto. Ele deu vários tiros, foi toma tiro, toma tiro, toma tiro, graças a Deus ninguém ficou ferido. Watson Correa vai trazer as atualizações a respeito dessas investigações e o entendimento da justiça nesse caso, né Watson? Vem de lá meu irmão, agora 11 horas 59, muito boa tarde. Bom dia, já virando para boa tarde, não é Fábio? Vamos trazer sim atualizações desse caso aí que repercutiu bastante em Alagoas, do ex-prefeito Leopoldo Pedrosa, Leopoldo César Amorim Pedrosa, não é? Ex-prefeito de uma cidade localizada na zona da Mata de Alagoas. Esse fato ocorreu por volta das 11h30 da manhã do último domingo, viu? Quando Leopoldo Pedrosa, só para contextualizar, viu Fábio? Para a gente falar que a justiça decretou sim a prisão de Leopoldo Pedrosa. Ele pulou o muro por volta das 11h30min, efetuou diversos tiros em algumas residências, né? A gente já mostrou aí os vídeos, os moradores assustados. Após Sabaraújo, isso está na decisão do juiz Elestron da Costa, o juiz do juizado lá de Palmeira dos Índios, que decretou a prisão dele. Ele disse o seguinte, que era um risco para a sociedade manter o Leopoldo César Pedrosa solto. Por isso, decretou a prisão para garantia da ordem pública. Os policiais estiveram na cidade de Paripueira ontem à tarde, justamente para fazer cumprir esse mandado de prisão. A pedido do Ministério Público, é claro. Os policiais estiveram lá, inclusive dessa clínica de reabilitação, e o conduziram, Leopoldo Pedrosa, para o sistema prisional. A nossa reportagem entrou em contato com o advogado de defesa, o advogado Bruno Douglas Bastos, melhor dizendo, a gente recebe uma informação aqui, Douglas Bastos, é o advogado de defesa do Leopoldo Pedrosa, disse o seguinte, o ato já estamos empetrando também com habeas corpus, justamente para garantir a liberdade do Leopoldo Pedrosa. Segundo ele, não foi vista com bons olhos a decisão do juízo. Sabe por quê, Fábio? Porque, de acordo com o advogado, existe o artigo 1 da resolução do CNJ, da resolução 213, que diz o seguinte, que uma pessoa enferma na situação que estaria o Leopoldo Pedrosa, jamais ele poderia ter sido preso em flagrante, como ocorreu. Então, está aguardando a decisão desse habeas corpus, mas a gente vai continuar atualizando. A gente sabe aí que o Leopoldo já tem diversos envolvimentos em outros crimes. Foi isso também que lastreou o juiz Elestron da Costa, justamente para manter a prisão do Leopoldo Pedrosa. E a gente vai continuar acompanhando. A gente sabe que não tem ligações políticas, porque foi ao esmo, né? Agora, se um tiro desse, um disparo atingisse uma criança ou alguém, com certeza estaríamos falando aqui de uma situação mais forte, né? Mas, mesmo assim, assustou os moradores dentro de um condomínio na cidade de Maribondo. Todo mundo assustado e essa decisão foi cumprida ontem, Fábio Araújo, à prisão do Leopoldo Pedrosa. A gente vai continuar a saber, a qualquer momento, se vai ser acatado ou não o pedido de soltura através do habeas corpus, impetrado pelo advogado Douglas Bastos. Vamos acompanhar, viu, Fábio? Muito obrigado, aqui o Adson Conha, com essas informações, para você que está em casa, atualizando a respeito do caso do Leopoldo Pedrosa, o ex-prefeito de Maribondo, que nesse final de semana pegou a pistola e saindo metendo bala para tudo que é lado. Toma tiro, toma tiro, toma tiro. O ex-prefeito. E agora ele foi para uma clínica de reabilitação, né? Foi internado e tem essa resolução que vem da justiça, de que uma pessoa que está em um tratamento, tratamento seja por entorpecente, por álcool, qualquer coisa assim, problema aqui, né? As porcas um pouco frouxas, os parafusos, aí você não pode. Você pode responder o processo em liberdade. Aí um cidadão como esse aqui, que já responde por, tem acusação, né? É, inquérito policial aí desde 2015 por homicídio. É, ele? É. O cara que tem um quilo de cocaína, que foi encontrado um quilo de cocaína na fazenda dele em Maribondo. O cara que já foi pego pelo menos umas duas vezes aí, portando arma de fogo, inclusive uma delas em uma andada de prisão lá. É, meu irmão, é pra gente rir mesmo, porque essa justiça, esse Brasil é algo impressionante. Então o cara estava num bar lá bebendo com a pistola aqui, pelo fato de ser prefeito, da direita, andar armado? Dá? Eu não conheço isso, pra mim é novidade. Então estava lá em Arapiraca, tomando uma no bar, chegou a polícia, isso aqui é um cumprimento de mandado, vamos na sua fazenda, tem uma pistola, já está errado, vai aí tranquilo, com todo o tratamento adequado, né? Chega na fazenda, tem lá tóxico, tem cocaína e escambau, e depois o cara mete bala e continua soltas, e continua soltas, né? Ô, a senhora Leopoldino tem nada a ver com a prefeita, a mãe dele, dá uns puxão de orelha nesse rapaz, já numa idade dessa um cara maduro, mamãe, prefeita de Maribondo, atual prefeita, dá uns puxão de orelha, dá uns conselhos pra esse cara, pra ele evitar e acabar de vez com esse problema que ele enfrenta, e se tem problema tem que ser tratado, e agora pode responder o processo de liberdade. Enfim, a gente vai atualizando vocês em casa a respeito desse episódio triste e lamentável. E o que chegou de denúncia nessa emissora, a respeito da conduta desse cara em Maribondo, das brigas e confusões que ele já se meteu, é algo impressionante. Mas é assim, né? É vivendo e aprendendo, o povo vai aprendendo, né? Leopoldo, o homem adora o Leopoldo, acredito que você já tem uns 40 e pouco, mas tá na hora já de parar, né, meu irmão? Voltar pra prefeitura de Maribondo, eu acho que ninguém vai ter coragem de colocar você lá, ou vai. Mas tem gente pra tudo, né? Tem gente pra tudo, né? Então eu não duvido de mais nada. Olha, agora meio dia e quatro, deixa eu falar pra você que tá em casa, prestar atenção.